Aí você tá fora, Paulo, aí Começou Bom dia, pessoal Bom dia, alunos do Pilates Tudo bem com vocês? Esperar o pessoal entrar A gente entrou um pouquinho mais cedo Aí você tá fora, Paulo, aí Lili, bom dia Fica aqui embaixo, ali Aí Bom dia, pessoal Bom dia, turminha Deixa eu arrumar aqui Porque a gente Tava saindo o sol Tava atrapalhando um pouquinho Todo mundo pronto? Todo mundo pronto aí O som tá ok? Como é que tá o som, pessoal? Vai dar um Um feedback pra gente A gente vai começar Em pé hoje, tá bom? Vou esperar mais alguns Minutinhos aqui Pro pessoal ir chegando A gente começou um pouco antes A live hoje Antes das 10, né? Uns 2 minutinhos antes Então vocês vão precisar Então vocês vão precisar somente De um colchonete Ou um tapetinho Uma toalha Ou se você prefere Fazer no chão mesmo Tudo bem Se você não tem dor Nas articulações aí Tudo bem Mas pra gente apoiar As costas Quando a gente deitar Esperar o pessoal entrar A gente entrou um pouquinho mais hoje Tá bom? Pois Tenho dor Será que esclarei? O som, cara Que estranho, né? Bom É que não atrapalhava É Não tá rolando os comentários Então Acho que o pessoal Não falou mais nada Será que? Ah, não tá rolando mesmo Desce e puda Acho que ele faz com o automático Agora foi Bom dia Bom dia, pessoal Agora sim Pessoal, a gente tá tendo Um pouquinho de dificuldade aqui Porque tava sem energia E aí voltou E aí começou a acontecer Umas coisas Que apareceu uma Umas vozes aí No computador Que a gente tá tentando arrumar aqui Pra não ter problema Durante a aula, tá? Mas pode já ir se posicionando Com o colchonete A gente vai começar em pé Então não precisa deitar Tá bom? Vamos começar a aula em pé Fazendo um aquecimento 14 pessoas já na live Vamos esperar mais um minutinho só, Paulo Pra começar? Pode ser? Pode Vai se posicionando aí Sejam bem-vindos O Paulo que vai sofrer hoje Um pouquinho só, né? Não vai sofrer muito, não Um pouquinho Eu sou bonzinho Eu ia fazer ele sofrer Mas aí se eu fizer ele sofrer muito Vocês vão sofrer também Então Como eu gosto de vocês Eu não vou fazer essa maldade, né? E agressão no like Pessoal, o Paulo pediu agressão no like, hein? Dimitrios, bom dia Jânia, Jânia, Fran Maria Clara, Armando Maria Aparecida Márcia Maria Luísa, Lili Bom dia, pessoal Mariana Vamos chegando aí Rita Bom dia Vamos começar a aula em pé, tá ok, pessoal? Posso ir começando já? Vocês estão prontos aí? Então vamos lá, hein? Pessoal, pode ir se posicionando Fique em pé Os seus pés vão ficar na largura do osso do quadril Tá ok? O Paulo chega um pouquinho mais pra trás Acho melhor Quer puxar o tapetinho? Não precisa Não precisa, né? Isso Aí, pessoal Vamos começar a alinhar a nossa coluna Tenta crescer bem Deixa o pescoço bem comprido Deixa os ombros longe das orelhas Vai crescendo bem o seu pescoço Topo da cabeça lá pro teto Como se tivesse um fio puxando você lá pra cima Firma bem a planta dos seus pés no chão Bom dia, Kathleen É... Contrai Vai contraindo bem o seu abdômen já Vai mantendo as suas escápulas mais fechadas Não deixa o ombro muito pra frente, tá bom? Tenta levar o ombro um pouquinho mais pra trás Abre bem o seu peito E mantém o seu abdômen mais contraído Vamos começar a trabalhar a respiração do pilates nessa posição Então vai puxando o ar pelo nariz Bem profundo E vai soltando o ar pela boca Fechando costelas E sugando o abdômen Inspira Inspira Abrindo costelas Solta o ar Fechando costelas Sugando o abdômen Afinando a cintura Vamos fazer mais duas respirações completas Ativa bem Os músculos profundos do abdômen Os músculos do assoalho pélvico Então quando solta o ar Faz aquela força de prender o xixi Mais uma respiração Maravilha! Vamos começar a mobilizar a cervical Olha lá pra cima Inspirando Olha pra baixo Soltando o ar Só vai mexer a cervical O resto da coluna fica estabilizado Inspira Olha pra cima Solta o ar E olha pra baixo Vai tentando colar o seu queixo no peito Inspira Olha pra cima Solta o ar E olha pra baixo Vamos fazer mais duas vezes esse movimento Inspira Olha pra cima E solta o ar Olha pra baixo Aí Para no meio De novo Uma linha Vamos levar agora pessoal A orelha em direção ao ombro Então a gente vai lateralizar um pouquinho a cabeça Soltando o ar E volta pro neutro Inspirando Solta o ar pro outro lado Inspira Voltando pro neutro E a gente vai fazer três pra cada lado Seis vezes ao todo Devagar Tenta manter os ombros bem pra baixo Tá bom? Os braços bem pesados Como se alguém estivesse puxando a sua mão pra baixo E vamos alongando esse músculo do pescoço Fechou? Tá Vamos olhar pro lado agora pessoal Então olha por cima do ombro Queixo Em direção ao ombro E volta E troca de lado Soltando o ar Olha pro lado Inspira Voltando pro meio Soltando o ar Olha pro outro lado Puxando o ar Volta pro meio E contraindo o abdômen O tempo todo Tá ok? Respiração do pilates Vamos fazer três pra cada lado também Só pra gente esquentar um pouquinho os músculos da cervical Mais uma, né? Maravilha Muito bom Agora a gente vai subir os braços pelos lados Então deixa os braços estendidos Palma da mão pra frente Vai subindo os braços E dá uma espreguiçada Inspira Solta o ar Desce os braços pelas laterais Maravilha Bom dia Rosa Inspira subindo Solta o ar Descendo devagar Inspira subindo Solta o ar Descendo devagar Dá uma ação nas suas escápulas também Tá bom? Inspira subindo Vai subindo bem as escápulas Pode subir bem as escápulas Deses preguiça Solta o ar Vai descendo e fechando as escápulas E abaixando elas Inspira Desliza as escápulas pra cima Em direção à cabeça Solta o ar Desce as escápulas em direção aos glúteos Mais uma vez Mais uma vez Inspira E solta o ar Maravilha Maravilha Pessoal Vamos manter os braços estendidos pra cima Quem conseguir Estende lá pra cima Isso E agora vamos fazer só essa movilidade nas escápulas Então inspira subindo as escápulas Solta o ar Solta o ar Descendo as escápulas Mantendo os braços estendidos Mais uma vez Inspira subindo Solta o ar Descendo Vou fazer cinco vezes Maravilha Inspira subindo Só nas escápulas agora Solta o ar Descendo Mais duas vezes Inspira Soltou Desce Inspira Subiu Soltou Desceu Mantenha os braços estendidos E aponta pra frente agora Isso Aponta pra frente Deixa as escápulas fechadas pra começar E agora inspira Fica de lado Paulo Só pro pessoal ver as suas escápulas Aí Obrigado Inspira abrindo as escápulas Levando os braços à frente É aquele exercício que a gente faz deitar E agora solta o ar Fechando as escápulas Mantendo os braços estendidos Inspira abrindo escápulas Solta o ar Fechando escápulas Inspira abrindo escápulas Mantenha o abdômen contraído Solta o ar Fechando Vamos fazer essa mobilidade nas escápulas Mas sem Ficar flexionando a coluna Tá bom? Tenta manter a coluna neutra Só mobiliza mesmo as escápulas Abrindo e fechando Mais duas vezes Inspira Solta o ar Fecha Inspira Abre Solta o ar Fecha Maravilha Pode descer os braços A linha do tronco Pode ficar de frente Afasta um pouquinho mais os pés Agora Paulo E pessoal aí Alunos do Pilates Abre um pouquinho a ponta dos pés também Deixa o pé um pouquinho para fora E a gente vai fazer um agachamento Para mobilizar um pouquinho A região do quadril Então faz um agachamento E fica um pouquinho agachado Solta o ar e desce Isso Agora inspira Leva o seu quadril um pouquinho para o lado direito Dá uma balançadinha para o lado direito Volta para o meio Inspira Solta o ar e balança para o outro lado Volta para o meio Inspira Vamos fazer só mais duas para cada lado Para um lado Vai Volta Para o outro Volta mais uma vez Para um lado Volta Para o outro E volta Muito bom Maravilha pessoal Agora deixa os braços soltos ao longo do tronco Olha para baixo Solta o ar Queixo do peito E vai enrolando a coluna Vértebra por vértebra Vai tentando levar suas mãos Lá para o chão Enrolando bem a coluna Fazendo uma bolinha Para lá embaixo Inspira Flexiona um pouquinho o joelho E aí solta o ar E vem desenrolando Vértebra por vértebra E esse pescoço é o último que desenrola A cabeça vai alinhar por último Fica de lado Vou pintar Só para a gente demonstrar de lado É isso Solta o ar Queixo do peito Vai descendo Vértebra por vértebra Chegou lá no chão Ou no máximo que você conseguir Inspira Flexiona um pouco o joelho E solta o ar subindo Inspira lá em cima Solta o ar descendo Parou lá embaixo Inspira Solta o ar desenrolando Vértebra por vértebra Deixa a cabeça voltar por último Alinha os ombros Depois cabeça Solta o ar Queixo no peito Vai enrolando o cervical primeiro Torácica Lombar Parou Inspira Vem voltando Lombar Torácica E por último Cervical Só mais uma vez Solta o ar descendo Esse é gostoso Não é, Tia? Para acordar Para começar o dia Inspira Solta o ar subindo Contrai o abdômen Vai alinhando Vértebra por vértebra Devagar Muito bem Maravilha, pessoal Pode se posicionar no colchonete Agora de joelhos Tá ok? Vamos ficar de joelhos No colchonete Ou no mat Ou na toalha Que você achar melhor Pode apoiar as mãos no chão também Na linha dos ombros Joelhos na linha do quadril Vamos fazer a posição do gato aí Então para começar A gente vai fechar as escápulas E olhar para frente Inspirando Levando o pélvio para cima Então enrola a pélvio para cima Agora solta o ar olhando para o abdômen Abre as escápulas E faz uma báscula na pélvio Isso Vai mobilizando a coluna Inspira Olha para frente Fecha as escápulas E leva o pélvio para cima Solta o ar Pélvio para dentro Olha para o umbigo Abre as escápulas E arredonda bem as costas Tá ok? Vamos fazer o gato É o gato tradicional Que a gente faz Quase em todas as aulas Do pilates, né? Ótimo exercício Para a mobilidade de coluna Deixa o abdômen bem contraído Solta o ar Fechando costelas Olhando para o umbigo Inspira Vai voltando E vai alongando bem essa coluna Espreguiça bem Solta o ar Fechou E olha para o abdômen Enrola a coluna Inspira Voltando Olhando para frente Fecha as escápulas Solta o ar Enrolando Vou fazer mais duas Inspira Vai alinhando E depois faz aquela extensão de coluna Dá uma boa espreguiçada Última vez Capricha Contraia o abdômen Inspira e volta Olhou para frente Parou Aí Neutro Muito bom Agora, pessoal A gente vai estender o braço direito A frente E a perna esquerda Lá atrás Pode estender Isso Vou contar dez segundos Fica com o abdômen contraído Um Dois Três Quatro Cinco Vai fazendo a respiração do pilares Sete Oito Nove Dez Voltou E troca agora Braço esquerdo Perna direita Estendeu Segurou Equilibra Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Voltou Muito bom Pode apoiar a ponta dos pés no chão Está muito rápido aí Está bom? Está bom o ritmo aí, pessoal? Se estiver rápido Se estiver muito acelerado Vocês me avisam, tá? O que a gente vai fazer daí? A gente vai tirar os joelhos do chão Vai estender as pernas E tentar levar os calcanhares para o chão Tá? Então, solta o ar Tira os joelhos do chão Tenta levar os calcanhares Vai estendendo a perna Tenta levar os calcanhares para o chão E agora olha lá para o seu umbigo Tenta levar A sua pelve mais para trás possível Vai mobilizar a perna E vai mobilizar também os ombros Está ok? E pode ir voltando o joelho para o chão devagar Inspira Para na coluna nele Isso Solta o ar Subiu Estende as pernas Tenta levar a calcanhares para o chão E tenta levar a pelve para trás Olha lá para o umbigo Alonga bem o ombro Inspira Voltando devagar Se você quiser Pode fazer duas respirações Esse acho que vai ficar melhor Então, solta o ar subindo Alonga Para na posição de alongamento Inspira E solta o ar descendo devagar A gente consegue aproveitar melhor o exercício Solta o ar subindo e alonga Estende bem as pernas Estende bem as pernas Leva o tronco lá para trás A pelve lá para trás Inspira e solta o ar Mais duas vezes Solta o ar subindo e alongando Inspirou E solta o ar voltando devagar Mais uma vez só Inspira primeiro Solta o ar e sobe Alonga Inspira lá E solta o ar e volta devagar Maravilha Pessoal, coloca a perna direita A frente E apoia o pé Mais ou menos Na frente da mão Onde está posicionada a mão Isso Maravilha E agora O que a gente vai fazer? A gente vai subir o tronco Pode subir o tronco Quem conseguir ficar nessa posição Equilibrado Ok Se você não conseguir Abre um pouquinho mais O seu pé de apoio ali O pé direito Para dar um equilíbrio Para dar uma base melhor Mesmo assim Não está conseguindo equilibrar Tudo bem Pode descer um pouquinho o tronco E apoia as mãos no chão Tá? Se você não consegue Ficar parado Se você consegue manter o tronco alinhado Fica nessa posição O que a gente vai fazer aí pessoal? Leva a pélvica à frente E a coluna vai acompanhar O movimento da pélvica Então a gente vai fazer um alongamento No iliopsoas E na panturrilha da frente O iliopsoas é o que está no chão Tá? A perna que está no chão E volta Pode voltar Então solta o arinho à frente Pélvica à frente Coluna à frente Isso Inspira voltando Então o calcanhar da frente Pessoal Não pode sair do chão Tem que ficar o pé inteiro no chão E aí pessoal Lembra de dar uma ação Mais para a borda lateral Desse pé da frente Tá ok? Não deixa o arco do pé O meio do pé ali Desabar Deixa o pé ficar para dentro Tá ok? Tenta manter Preservar esse arco do pé Então leva um pouquinho mais A sua tensão O peso do seu corpo Um pouquinho mais Para a borda lateral Para a parte lateral Do seu pé à frente Perdi a conta Para variar Inspira Solta o ar e vai lá na frente Deu seis? Sete Sete Vamos fazer só mais uma Com essa perna Oito Depois a gente vai Trocar de perna Solta o ar Vai Contrai seu abdômen Inspira Volta Maravilha Pode apoiar o joelho E trocar de lado Maravilha Apoia o pé no chão Contrai o abdômen Solta o ar e vai à frente Pelve e tronco Inspira Voltando Contrai bem o abdômen Para não sentir dor na lombar Ok? Se estiver sentindo dor na lombar Pode ir um pouco menos à frente Não tem problema Inspira Voltando Lembra de levar o peso Do seu corpo Um pouquinho mais Para a borda lateral Do seu pé na frente E não deixe o calcanhar Descolar do chão Tá? A gente vai mobilizar O pernuzelo Alongar O sóleo Que é o músculo De baixo da panturrilha Ali E vai alongar O músculo da perna Que está com o joelho No chão também O músculo Mais do quadril Ali em cima Que chama Eleopsoas Se esse músculo Estiver encurtado Pessoal A tendência É a gente ter dor Na lombar Tá bom? Então É muito importante A gente alongar Esse músculo Perdi a conta Solta o ar Vai na frente Inspira Volta Deu oito? Oito Maravilha Muito bom Pode ficar Com uma perna Na frente Aquela mesma posição Só troca a perna Põe a perna direita De novo Para a gente trocar Não fica doendo o joelho Isso E agora O que a gente vai fazer? A gente vai levar As mãos para o chão Como se fosse o gato Pode ficar ali Proximo do pé Isso Maravilha O que a gente vai fazer? A mão Que está do lado O mesmo lado do pé Ou seja Mão direito Braço direito Ele vai abrindo Para a gente alongar E olhar lá para o pé Isso Solta o ar Inspira Voltou De novo De novo Solta o ar Espreguiça Abre Faz uma torção Na coluna Abre bem o peito Inspira Voltou Solta o ar Abrindo Vamos fazer cinco Alongamentos Desse lado Inspira Voltou Mais duas vezes Solta o ar Abrindo Inspira Voltou Solta o ar Abrindo Inspira Voltou E aí a gente vai trocar a perna Pode colocar a perna esquerda A frente agora Isso Parou ali Braço esquerdo Agora vai abrindo E vai olhando para a mão Solta o ar Abriu Inspira Voltou Solta o ar Abriu Cinco vezes Pessoal Inspira Voltou Tenta manter o seu abdômen Contraído Solta o ar Abrindo Tenta abrir bem o seu peitoral Nesse alongamento Mais duas Solta o ar Abrindo Olha lá para a mão Inspira Voltando E a última Solta o ar Abrindo Inspira Voltando Aí Perfeito Pode sentar No Cochinete No match Pode ficar de frente Para o pessoal Isso Muito bom Vamos começar com as pernas Cruzadas Assim mesmo Tá? Uma perna de índio Maravilha Alinha bem a sua coluna Agora Tenta deixar o tronco Bem retinho Como se tivesse um fio puxando o topo da cabeça lá para o teto Fecha a coluna bem alinhada Agora o braço direito vai estender para a lateral Com a palma da mão para cima Isso Solta o ar e faz uma sereia Vai subindo esse braço E flexionando a coluna Isso O outro braço passa por dentro Pode flexionar bem a coluna E crescer bem o braço para a lateral Agora Inspira e vai voltando Vamos trocar o braço? Braço esquerdo Estendeu? Solta o ar e vai alongando Vai fazendo essa mobilidade Essa flexão lateral na coluna Estende bem o braço Igual Então vamos fazer três para cada lado Solta o ar Alongou Inspira E voltou Faz o mesmo tempo que faz o alongamento na coluna Pode espreguiçar bem o braço também Vamos alongar bem essa região dorsal Essa parte lateral das costas Solta o ar Alonga Alonga Inspira e volta Acho que mais uma para cada lado Ou deu três? Solta o ar alonga Só mais uma Vai Esse é gostoso Inspira e volta Esse se passar vocês não ligam né? Solta o ar alonga Inspira e volta Tá? Ótimo Fica de lado agora Vamos continuar sentado Agora apoia os pés à frente Sentar com a perna flexionada Com os pés apoiados no chão A gente vai fazer aquela mobilidade de coluna E ao mesmo tempo já vamos começar a ativar um pouco mais o abdômen Pode deixar os braços à frente Estendido Isso Alinhou Coluna Solta o ar Agora enrola um pouquinho a coluna e desce Desce mais um pouquinho Aí Para um pouquinho aí Inspira E solta o ar Vai voltando a linha da coluna E pode crescer os braços Aí Lá para o teto Solta o ar Braços à frente Enrola a coluna e desce Inspira lá Solta o ar E vem voltando e crescendo Inspira lá em cima Solta o ar E vai enrolando a coluna Fecha bem as costelas Inspira Solta o ar E vem subindo e crescendo Inspira Solta o ar Enrolando Desceu Segura Inspira Solta o ar E subiu Mais duas vezes Solta o ar Desceu Enrola Contrai bem o abdômen Inspira Solta o ar Subiu E cresceu Última Solta o ar Inspira Solta o ar Inspira Maravilha Muito bom Vamos fazer assim Coloca uma mão por cima da outra Um braço por cima do outro Dá uma cruzada na frente assim dos ombros Isso Vamos fazer essa mobilidade da coluna Solta o ar Enrola Desce um pouquinho Para aí Agora gira o seu cotovelo para um lado Seu tronco Inspira Volta E gira para o outro Solta o ar Inspira Volta Fez uma vez Pode crescer a coluna de novo Alinha Inspirou Solta o ar Enrola a coluna E desce Inspira Solta o ar Gira para o lado direito Inspira Volta no meio Solta o ar Gira para o lado esquerdo Inspira Volta no meio Solta o ar Alinhou Mais duas vezes Solta o ar Enrolou Inspira Parado Solta o ar Gira para um lado Inspira Volta Solta o ar Gira para o outro Deixa o abdômen bem firme Tá? E alinha Para o outro Inspira Última Solta o ar Enrola Inspira Solta o ar Girou Inspira Voltou Solta o ar Girou para o outro lado Inspira Voltou Solta o ar Cresceu Maravilha 24 pessoas na live Muito bom pessoal Obrigado pela participação de todos É o último já Pode alinhar E fechou Maravilha Vamos fazer o seguinte Pode deixar os braços estendidos A frente Pode manter a perna Flexionada assim mesmo Com os pés no chão E a gente vai tentar Deitar Nessa Dessa posição A gente vai tentar Deitar Devagar Vértebra 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 Vai descendo E só Até você Deitar E a cabeça Encosta no chão Por último Agora pode deixar os braços Lá para o Isso Ao longo do tronco Pode ir lá para o chão Pode estender só a perna direita Agora Maravilha Faz flex nesse pé direito E sobe essa perna Soltando o ar Tenta manter a coluna neutra Sobe o máximo que você conseguir Desce com o pé em ponta Sobe com o pé em flex Solta o ar Desce com o pé em ponta Inspirando Tenta manter a coluna neutra Sobe a perna até onde você conseguir Sem encostar a lombar no chão Ok? Desce Foram três Vamos fazer seis Solta o ar Subiu Pé em flex Desce Inspira Solta o ar Subiu Aqui Inversa Vamos fazer mais uma E na última Pessoal A gente vai parar Com a perna lá para cima Então já flex no pé E segura lá em cima Solta o ar Sobe e para Coluna neutra Sobe no máximo que você conseguir Faz ponta no pé agora Inspira Solta o ar Flex Mantenha a perna estendida No máximo que você consegue ali Sem encostar a lombar no chão Vamos fazer seis vezes Ponta Inspira Flex Solta o ar Ponta Inspira Flex Solta o ar Ponta Inspira Flex Solta o ar Ponta Acho que é a última E mantém Mantenha aí Pé em flex Agora a gente vai fazer uma abdominal Solta o ar E vamos tentar segurar lá na panturrilha Lá em cima Isso Solta o ar Inspira Desce o tronco Mantenha a perna Mantenha a perna estendida Solta o ar Subiu Segura lá na panturrilha Puxa a perna para alongar Inspira e desce Solta o ar E subiu Inspira e desceu Mais duas para completar seis Solta o ar E subiu Deixa a perna bem lá em cima Alongando Inspira e desceu E a última Solta o ar E subiu Puxa para alongar Inspira e desceu Maravilha Pode flexionar essa perna Agora se você quiser dar uma relaxadinha nela Queimou um pouquinho Aí ou não? Tranquilo Tranquilo, né? Eles são fortes Começa com o pé em flex Perna direita Desculpa Esquerda estendida Pé em flex Sobe essa perna Soitando o ar Sobe ela até onde você conseguir Mantendo a coluna neutra Faz ponta no pé E desce Inspirando Solta o ar Subiu com o pé em flex Inspira e desceu Com o pé em ponta Coluna neutra Solta o ar Subiu Inspira e desceu Seis vezes, tá? Solta o ar Subiu Pé flex Alonga O máximo que você conseguir Mantendo a coluna neutra Inspira e desce Cinco agora Solta o ar Flex Isso Volta a ponta E a última Vai parar lá pra cima, tá? Não vai descer Solta o ar Subiu Fica Mantenha o alongamento Agora faz ponta Inspirando Flex Solta o ar Ponto Inspirando Flex Solta o ar Mantenha a perna bem alongada Joelho bem estendido Seis vezes essa ponta flex Depois para em flex E agora faz o abdominal Solta o ar Tem que encostar lá na panturrilha E puxar a perna Inspira Voltou Se você não consegue chegar na panturrilha Vai no posterior de coxa Tá bom? Se você não consegue chegar na sua perna Tem alguma dificuldade De mobilidade Tudo bem Tenta levar sua perna mais pra cima Solta o ar Sobe Puxa Inspira Desce Mantém alongada essa perna, tá? Solta o ar Sobe Puxa Inspira Desce Foram cinco Solta o ar E puxa São seis Para finalizar A última Inspira Desce Maravilha Deixa as pernas flexionadas Braços para baixo Ao longo do tronco Os pés bem alinhados Na linha dos ossos do quadril Da espinha alíaca E bem firmes no chão Tá bom? Calcanhar apoiado Ponta do pé apoiada Mantenha Preserve o arco do pé Não deixa o arco do pé desabar pra dentro Tá ok? E a gente vai fazer a báscula Primeiro soltando o ar E já pode ir subindo Vértebra por vértebra Então solta o ar Enrola a pélvica E vai subindo a ponte Para lá em cima Inspira Solta o ar Desenrola Vértebra por vértebra Inspira lá embaixo Alinha Coluna neutra Solta o ar Enrola a pélvica Encosta a lombar no chão E vem subindo Vértebra por vértebra Contra bem os glúteos Tá pessoal? Esse exercício Pode descendo devagar Esse exercício A gente vai Contrair mais o glúteo É pra sentir mais os glúteos Do que o posterior da coxa Então se você está sentindo Muito o posterior da coxa Dá uma ação maior lá no glúteo Faz uma força maior Lá nos seus glúteos Tá bom? Pra você sentir mais os seus glúteos Solta o ar subindo Vamos fazer oito pontos Solta o ar descendo Lembrando de contrair bem os glúteos Lembrando de deixar os pés Apoiados no chão E preservando o arco do pé Ok? Não deixa o arco do pé A parte medial do pé Desabar pra dentro Leva a sua força Um pouquinho mais Pra borda lateral do seu pé Tá ok? E a força nos glúteos Lá em turninho Já perdi a ponta Solta o ar subiu Inspira Solta o ar desceu Falta mais uma Já foi? Oito Maravilha O que a gente vai fazer? Vamos intensificar um pouquinho Essa ponte Então sobe na ponte Paulo Solta o ar Sobe E agora tira o pé direito do chão Pode deixar a perna flexionada Não pode deixar ela flexionada Table top Isso Agora dá aí pessoal A gente vai tentar descer devagar a pele Vai descendo devagar a pele Encosta só O saco no chão Já sobe de novo Solta o ar e sobe Não desce a perna Isso Mantenha essa perna Table top Solta o ar e desce Inspira Solta o ar e sobe Solta o ar e desce Solta o ar e sobe Inspira no chão Solta o ar e sobe Mas não descansa no chão Tá bom? Vamos fazer só mais duas Cinco vezes E sobe Força no glúteo Mais uma vez E sobe Aí pode apoiar o pé no chão Antes de descer Tudo bem Não tem problema E vamos subir com os dois pés Apoiados agora Para a gente trocar de perna Tá? Fazer cinco vezes com a outra Sobe primeiro na ponte Tira a perna esquerda do chão Deixa inteiro no top Agora desce a perna para o chão Encostou Inspira e subiu Solta o ar e subiu Inspira em cima Solta o ar e desceu Inspira embaixo Solta o ar e subiu Se ficar muito intenso Se ficar muito intenso para descer Não tem problema Pode Pode fazer Com os dois pés no chão Tá? Subiu Quatro ou cinco já? Último agora? Subiu Soltando o ar e apoia o pé no chão E desce a ponte Isso Maravilha Muito bom pessoal Vamos fazer um alongamentozinho agora aí Faz uma borboletinha Encosta a sola com a sola do pé E agora sobe essa perna Pode subir as duas pernas Isso Vamos tentar isso Segurar na parte de dentro da panturrilha Por dentro assim Paulo Isso E puxa essa perna para você E devagarzinho vai deitando lá Se o seu pescoço ficar muito curvo Fica muito difícil de você encostar a cabeça no chão Pode dar uma flexionadinha na coluna E ficar para cima Não tem problema Tá bom? Segura um tempinho aí Tenta deixar sua coluna neutra agora Não deixar sua lombar encostar no chão E vai alongando Dando uma ação nos joelhos para fora E vai trabalhando a respiração do pilates Vamos segurar dez segundinhos agora Vou começar a apontar Dez Nove Oito Sete Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Aí Pode voltar Pode estender as pernas lá no chão As duas pernas agora Vou mostrar Duas Dois níveis desse exercício Tá bom? Então primeiro Vou começar pelo nível mais difícil A gente vai levando os dois braços para trás E inspira Agora solta o ar Vai levando os braços de volta para o teto Passou do rosto Vai subindo o tronco Vai subindo o tronco E vai levar as mãos lá para os pés e alongar Aí Inspira Vai alinhando a coluna e crescendo o tronco Solta o ar Solta o ar Vai enrolando e deitando devagar Esse é o nível difícil Tá bom? Se você tem dificuldade de sentar sem dar tranco na coluna Você pode começar em tabletop Começa com as pernas em tabletop Flexionadas ali De 90 graus Leva os braços para trás Mesma coisa Inspira Solta o ar Vai voltando E aí quando você voltar Você pode segurar na posterior da coxa Estender as pernas e sentar Fica um pouquinho mais fácil Para não dar esse tranco na coluna Se mesmo assim está dando tranco Pessoal É preferível fazer só a preparação do abdômen Só o movimento mais curto Tá bom? Paulo vai mostrar o movimento mais curto aí Solta o ar e sobe mais curtinho E volta Tá bom? Não tem problema Não fica dando tranco muito na coluna não Então vamos começar lá Escolhe o nível que você vai fazer E solta o ar e vai sentando E alonga lá nos pés Vamos fazer seis vezes esse exercício Chama roll up É um exercício clássico do Pilates A gente faz quase todas as aulas também né Tem gente que ama esse exercício A Fátima Quem mais? A Bete e as alunas aí Estou lembrando Elas me elogiam toda vez que eu faço esse exercício na aula Todo dia Inspira Inspira braços para trás Solta o ar Vai voltando e vai sentando devagar Evita de dar aquele tranco na coluna para sentar Alinha Inspira Solta o ar Enrola e desce devagar Inspira braços para trás Solta o ar e vai voltando E agora vai sentando devagar É a última já Paulo? Entendeu? Então faz mais uma só Vai solta o ar e desce Vamos fazer a última pessoal Saideira Inspira braços para trás Solta o ar e vai voltando Agora vai sentando devagar E Inspira Alinhando a coluna E agora solta o ar deitando Devagar Bem devagar Isso Maravilha Muito bom Pode subir as duas pernas em tabletop Os braços ao longo do tronco Bora Braços ao longo do tronco Cabeça apoiada Pernas em tabletop O que a gente vai fazer daí? A gente vai estender a perna direita para baixo Lá quase encostando no chão Mas não encosta Passa E volta inspirando Isso Pés em ponta Troca de perna agora Solta o ar Deixa o abdômen bem contraído Tenta manter a sua coluna neutra Tá bom? É o alongamento de uma perna A gente está fazendo hoje sem subir o tronco Tá? Tentando manter a coluna neutra E a força ali no abdômen Mais focado em estabilidade Estabilização Tenta manter essa coluna estabilizada no neutro E vai alongando uma perna Volta Depois alonga a outra E volta Vamos fazer oito para cada perna Perdi a coluna Foram quatro já? Inspira Voltou Solta o ar Estendeu Inspira Voltou Solta o ar Estendeu Inspira Voltou Inspira Volta Solta o ar Estende Inspira Volta Maravilha Na última Na última E pode abraçar um pouquinho os joelhos E fazer um balancinho Para massagear um pouquinho a sua lombar no chão Tranquilo? Foi fácil? Ou foi difícil? Vai dando Vai dando Vai dando Feedback aí pessoal O Paulo está tranquilo aqui Falou que está muito fácil Acho que eu vou começar a forçar aqui o negócio Não está nem suando hoje Vamos pessoal Continuar em table top Já deu para descansar um pouquinho E agora As duas pernas aí né Table top 90 graus E agora as mãos Vão lá atrás da cabeça Isso Evita aqui cruzar os dedos tá? Deixa uma mão por cima da outra Abre bem os cotovelos E agora faz no abdominal Solta o ar subindo o tronco Inspira descendo Mantenha a perna aí Solta o ar subindo Mantenha os cotovelos bem abertos tá? Inspira e desceu Força toda no seu abdômen Centraliza a força no abdômen Não no pescoço Não precisa fazer força no braço Para empurrar o pescoço Faz a força no abdômen O braço está só segurando a cervical Solta o ar subindo Inspira e desceu Terminando a sexta É a quinta agora? Terminando a sexta Pode ficar lá Fica no table top Tronco para cima Tronco para cima Agora estende a perna direita Gira o tronco para o lado esquerdo Lado contrário Inspira a volta no meio Não desce o tronco Troca de lado Solta o ar Inspira a volta Solta o ar Troca Inspira a volta Solta o ar Troca Lembrando de girar o tronco E não o braço O braço continua aberto Tá bom? Cotovelo aberto Quando terminar seis Ou o limite de vocês aí Se não conseguir fazer seis Tudo bem Se começar a doer o pescoço também Pode voltar antes Quando terminar seis Vocês vão descer Vocês vão descansar um pouquinho Isso Descansa um pouquinho Estamos quase no final Dez e quarenta Já como passa rápido essa aula Segura um pouquinho ali Se quiser pode abraçar joelhos também Dar aquela massageadinha Para descansar um pouquinho o lombar Deu uma janteada do abdômen agora né? É bom Vamos fazer esse exercício agora com as mãos na panturrilha Então deixa as pernas em tabletop Sobe o tronco E apoia as mãos na lateral ali da panturrilha Agora a gente vai levar os braços apontando para o teto E estende as pernas para frente Mas não tão para baixo Mais em quarenta e cinco graus ali Agora inspira e volta Então solta o ar Estendeu Pernas e braços Inspira Voltou Seis vezes Solta o ar Estendeu Inspira Voltou Solta o ar Estendeu Inspira Já voltou Quem conseguir pessoal Na sexta Fica parado com as pernas estendidas E braços estendidos Eu vou contar dez segundos Dez Nove Oito Sete Vai respirando Seis Cinco Quatro Três Dois Pode abraçar os joelhos E descer a cabeça devagar Muito bom Parabéns hein Esse é Esse é difícil Se você não conseguiu fazer Não tem problema Até o fim da pandemia A gente vai É o desafio Tem que fazer esse exercício completo Ok Beleza Muito bom Pode ir devagarzinho Sentando agora Vamos ficar sentado mesmo Isso Pode ficar de lado mesmo Paulo Deixa as pernas estendidas E tenta manter a coluna Alinhada Isso Os pés um pouquinho mais abertos A largura dos ombros Mais ou menos Até um pouquinho mais aberto Alinha a coluna Se você não está conseguindo manter a coluna alinhada Senta em uma mofada Tenta sentar em uma base Ou fazer igual o Paulo fez ali Flexiona um pouquinho os joelhos Tá bom? E a gente vai fazer esse alongamento da coluna Deixa os braços estendidos à frente Mantenha esses braços apontando para frente Solta o ar Encosta o queixo no peito E arredonda a coluna Ou se fosse um C Se fosse desenhar a letra C Inspira E vai alinhando agora Então vai alinhando agora É isso Então solta o ar Arredondou Contraiu o abdômen Pode crescer Mas não deixa o braço descer muito Tenta deixar o braço lá para frente Inspira e vai alinhando Solta o ar alinhando Contrai bem o seu abdômen Tem que fazer força no abdômen Inspira alinhando Não precisa ir para o pé Tá bom? Para fazer o alongamento na coluna Inspira Alinhando Solta o ar alongando Inspira alinhando Deu seis Mais uma vai Solta o ar alonga Inspira E alinha Agora apõe as mãos no chão Do lado da pelve E faz um alongamento para crescer bem Sobe bem Sobe bem Sobe bem essa coluna Como se tivesse um fiozinho Puxando o corpo da cabeça Lá para o teto Cresce bem essa coluna Vamos contar dez segundos Alongando Tenta manter Como se fosse aumentar o espaço entre as suas vértebras Dez Nove Mantenha esse alongamento Sete Seis Cinco Quatro Quatro Três Dois Um Aê Muito bom Pode voltar para a posição de joelhos Quatro apoios Vai ficando de lado Depois apoia o joelho no chão E as mãos no chão Maravilha E agora a gente vai sentar um pouquinho nos calcanhares Senta nos calcanhares Mais E desce o tronco Pode descer o tronco Paulo Isso Se você conseguir Apoie a testa no chão E deixa os braços lá para trás Passa os braços por trás Isso Deixa o braço no chão Se você não consegue Faz um copinho com as mãos E apoie a testa Nas mãos Tá bom Fica assim E vamos contar dez segundinhos também para vocês aí Vai respirando Quatro Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Aê Muito bom Agora a gente vai deitar De bruxos Peito no chão Abdômen no chão E pernas estendidas lá para baixo Braços Um pouquinho abertos agora Cotovelo no chão Isso na linha dos ombros Mais ou menos Tá ótimo Muito bom E a gente vai fazer uma extensão de coluna Contravem os glúteos Inspira Estende os braços E olha lá para frente Sobe o troco Não pode deixar as mãos no chão Justo calmo Fazer aquela extensão de coluna Sobe e estende os braços Pode subir tudo Aí E volta Dá uma ação forte nos seus glúteos ali Contrai bem forte os seus glúteos Quando estiver subindo Para não doer a lombar Tá bom E tenta focar mais essa extensão Na torácica E menos na lombar Mais na torácica E menos na lombar Ok Inspira Desceu Tenta manter os ombros relaxados também Não deixe eles subirem em direção às orelhas Volta Mais duas vezes Sobe Sobe E volta Muito bom Flexiona as suas pernas agora Pode ir apoiar as mãos na frente do rosto assim Coloca a testa no dorso da mão Flexiona as suas pernas Isso Pode encostar calcanhar com calcanhar E abre a ponta dos pés Faz um pé de sapinho Tá bom Contrai bem os glúteos E agora tenta levantar um pouquinho a sua coxa do chão Tenta subir um pouquinho a perna E volta Força no glúteo Tá bom Solta o ar e subiu Força no glúteo Inspira e desceu Solta o ar e subiu Inspira e desceu Solta o ar e subiu Inspira e desceu Mais três Solta o ar e subiu Inspira e desceu Solta o ar e subiu Inspira e desceu Inspira e desceu E a última Solta o ar e subiu Inspira e desce Maravilha Pode ir voltando A gente vai sentar mais um pouquinho nos calcanhares A última vez Respirou um pouquinho lá Pra dar uma compensada Não ficar com dor na lumbar Fala Rafa Mandou um abraço aqui o Rafa Chegou no final só Rafa Ou não Foi só mensagem no final Aí pode ir levantando devagar Agora pessoal Apoia os pés no chão E vai transferindo o peso pros pés Entrando no final da aula Que pena né Passa muito rápido Mas foi muito bom compartilhar esse tempo com vocês Mexer um pouquinho o corpo Isso vai levantando devagar Fica de frente pra eles agora Paulo Pra gente fazer o ombrinho Já tá no final da aula Inspirou Subindo os ombrinhos Solta o ar despencando Inspirou Subindo Solta o ar despencando Inspirou Subindo E despencou Maravilha pessoal Aulas pra vocês Obrigado pela aula Obrigado Obrigado pessoal Valeu Renan Show de bola Ótima aula Obrigado Valeu Tirminha Boa semana Bom final de semana já né Terça-feira tem mais aula de pilates E durante a semana tem toda a programação aí pra vocês hein Tchau 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 Obrigado.